Boa noite pessoal, sou Luiz aqui do Paraná, o relato que vou contar hoje, me foi contado por um amigo que trabalha como campeiro, em uma fazenda aqui do Paraná, só uma explicação, campeiro é o mesmo boiadeiro e vaqueiro, só muda o nome por conta da região, pois bem, meu amigo Francisco há muitos anos trabalha numa fazenda de criação de gado, e em uma certa noite de 2015, Francisco estava em sua casa descansando, era assim por volta das 11 horas da noite, quando ele acordou com o barulho do gado berrando e correndo assustado no meio do pasto, Francisco mais do que depressa levantou, e foi verificar o que estava acontecendo, pois nesse lugar tem muita onça, ele pegou uma carabina e seguiu direto para o pasto que fica ao lado de sua casa, mas o que o rapaz viu naquela noite, o deixou paralisado de medo, ao longe ele viu uma luz bem forte entre as árvores, era uma bola de fogo que voava abaixo, por isso que o gado se assustou, até que aquilo começou a vir na direção de Francisco, ia crescendo e fazia um barulho bem assustador, até que o rapaz conseguiu sair daquele transe que o medo tinha lhe provocado, e mais do que depressa ele correu para sua casa, entrou e ficou observando pela janela a bola de fogo, que foi ficando cada vez maior, até que começou a voar mais alto na direção do rio, até que foi sumindo no céu, Francisco me falou que nunca tinha visto aquilo naquela região, aquela foi a primeira e única vez. Olá Sam, e boa noite a todos, já apareci aqui no canal uma vez, mas prefiro deixar meu nome no privado, o que vou relatar aconteceu comigo e com minha crush, tudo começou quando recebi uma mensagem no meu celular, dizendo que hoje seria o dia que o cão do inferno estaria solta, logo quando recebi a mensagem a ignorei, pois sou um adolescente desse tipo comum, do tipo rebelde, quando ignorei a mensagem, disse que se isso fosse verdade, hoje seria o dia que iria ver a criatura, depois fui tomar meu banho, para poder ir a uma festa de adolescente, que iria começar às 11 da noite, iria acabar às 4 da manhã, sabendo que meus pais não iriam deixar, eu me arrumei e fugi de casa às 9 horas, como precisava levar algo, então decidi passar no mercado, para comprar o refrigerante e o bolo, chegando lá vi minha crush no caixa, eu fui até lá e ficamos conversando um pouco, eu perguntei se ela já ia embora, e a mesma me olhou com o olhar e um sorriso estranho, e disse que sim, então perguntei se ela me ajudava a levar o bolo para uma festa, e ela disse que sim, então a esperei na esquina do mercado, quando bateu às 9 e meia, ela estava saindo, e veio até mim, me pediu desculpa pela demora, mas falei que isso não precisava, falei vamos, e lá fomos nós a pé mesmo, pois a rua já estava deserta, não tinha nenhuma alma na rua, tinha somente nós dois, depois de uns 700 metros entramos em uma estrada escura, e também muito estranha, ela ficou com medo e me pegou pelo braço, e sussurrou no meu ouvido, onde é essa festa, e disse que era logo ali na frente, logo depois daquela árvore, mas minha crush falou que estava com medo, ela disse que ia, mas com uma condição, perguntei qual era, e ela me disse que queria ir atrás de mim, enquanto eu iria na sua frente, como adolescente apaixonado não poderia demonstrar medo naquela hora, principalmente para minha crush, e falei, tá bom, pode vir atrás de mim, assim fizemos, mas quando estamos chegando na árvore, começamos a sentir um cheiro de carniça, e logo na frente a cerca de uns 200 metros mais ou menos, ouvimos uns latidos de cachorros, e a julgar pelos latidos, eram de um pitbull ou de um rottweiler, ela começou a se abraçar em mim, e me perguntou se estava sentindo aquele cheiro, e falei que sim, estamos perto da época de quaresma, daqui a alguns dias começa, falou a minha crush, eu disse calmamente, calma, não precisa ter medo, mas chegando na árvore, vimos um cão negro enorme comendo um cachorro pelas patas de trás, ele estava segurando o cachorro pela cabeça, e comendo as patas traseiras do animal, minha crush vendo aquilo começou a chorar de medo, e então me abraçou, e falou que aquilo era um lobisomem, ela me olhou no fundo dos olhos e diz, por isso que tu querias minha ajuda, tu me trouxe até aqui para ver aquilo, e minha crush começou a brigar comigo, me xingando, dizendo que todos os homens eram iguais, eu não sabia o que dizer, pois ela era minha crush, e não tive coragem de brigar com ela também, nessa hora o bicho notou a nossa presença, pois ela estava gritando e chorando muito alto, eu a peguei e a empurrei no chão, nós dois caímos juntos, coloquei minha mão na sua boca, e sussurrei no seu ouvido, ele notou a nossa presença, fica quieta, para ele passar direto, e assim ela fez, o bicho veio e passou, nos levantamos, e fomos até a árvore onde o lobisomem tinha comido aquele cachorro, ela olhou para o animal e depois olhou para mim, eu fiquei com medo, e ela me colocou de costas na árvore, me segurou, e disse assim, vou te ajudar a levar esse bolo, mas não conta para ninguém o que passamos aqui, concordei e fomos sem perder tempo, cheguei na festa, mas ela não quis ir comigo, eu fui, mas antes de ir, falei para ela ficar com nós na festa, pois era muito perigoso ela ir sozinha, com aquele bicho a solta no mato, minha cruz concordou, e na hora em que fomos embora era três e meia da manhã, falei vamos embora, e fomos para casa, eu e ela bebemos muito que até esquecemos do lobisomem, quando estávamos chegando na árvore em que passamos, o cachorro não estava mais lá, ela não notou, e não querendo deixá-la assustada, fiquei quieto, saindo da estrada que entramos logo na esquina do mercado, vimos o animal ao lado de uma carreta, eu disse, olha lá, olha lá, ao lado da carreta, ela olhou e arregalou os olhos, e novamente a peguei e nos agachamos ao lado de um muro, eu pedi desculpas por estar fazendo ela passar por aquilo tudo, se não tivesse a convidado, ela não teria passado por toda essa experiência, ela chorando de medo falou que não era culpa minha, e pegamos um caminho para levá-la a sua casa, depois fui para minha casa e dormi, no dia seguinte fui no mercado para poder vê-la, e sussurrei no seu ouvido pedindo desculpas pelo que a fiz passar, e foi isso que aconteceu naquela noite, me arrependo pois eu duvidei do aviso, e paguei por aquilo que duvidei, Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos, mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela, ative também o sino das notificações, fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente, deixa o like para fortalecer o canal, e compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam, e assistam, fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim, e se fez isso, muito obrigado, me despeço de todos e vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.